A bancada do MDB na Câmara de Vereadores e Farroupilha apresentou na sessão desta segunda-feira a sugestão de três temas para serem tratados na grade curricular das escolas do município. Um tema é voltado à instrução básica sobre primeiros socorros, outro diz respeito ao empreendedorismo e o terceiro assunto é voltado à educação fiscal. O vereador do MDB, Jonas Tomazini, foi quem apresentou os três temas na sessão da segunda-feira no Legislativo Municipal. A bancada do MDB apresentou três projetos, então nós vamos apresentá-los oficialmente nos próximos dias, que institui algumas noções na grade curricular do nosso município, da rede escolar do nosso município. O primeiro trata então de uma lei chamada Lei Lucas, o objetivo dela é instituir algumas noções de primeiros socorros aqui nas escolas para os professores, para até mesmo os alunos, os funcionários, os pais, a comunidade escolar, porque nós temos, olha só que dado, em torno de 810 crianças por ano no Brasil que acabam morrendo engasgadas. Nós tivemos uma situação do menino chamado Lucas, no estado de São Paulo, que ele acabou numa excursão então com a sua escola, se engasgando com a salsicha de um cachorro quente, e não teve um atendimento imediato, acabou indo para o hospital, mas daí já estava tão complicado que acabou perdendo a sua vida. O nosso objetivo é evitar então que nós tenhamos casos iguais a esses aqui no município. Nós entendemos que todas as vidas são muito importantes, e principalmente a vida das nossas crianças que não podem ser ceifadas precocemente por uma situação que pode ser evitada. Apresentamos também outras duas discussões com relação a um projeto que incentiva o empreendedorismo, que nós achamos importante que as nossas crianças sejam incentivadas, que sejam estimuladas desde a sua idade escolar, para que se tornem no futuro empreendedores, e aí nós estamos sugerindo também parceria com entidades aqui no município, e apresentamos também um projeto de educação fiscal. O município de Farroupilha já tem, inclusive, projetos nessa área, mas não está previsto em lei. Então, o nosso objetivo é fazer com que nós tenhamos uma lei para que ela possa ultrapassar governos que não se fragilize com um ou outro prefeito e que seja um projeto continuado. Ou seja, os três assuntos se aprovados, a proposta é que sejam trabalhados dentro da grade curricular das escolas, é isso? Isso mesmo, nós queremos, então, colocar esses assuntos sem atrapalhar já as matérias previstas na grade curricular do município, da nossa rede escolar, sem atrapalhar, nós queremos incluir essas discussões e mais, né, nós teremos a possibilidade de contar com a parceria de entidades que poderiam, então, ministrar esse assunto para as nossas crianças. Temos, por exemplo, no caso da educação fiscal, o nosso observatório social, no caso do empreendedorismo, nós temos a CICS, o Núcleo de Jovens Empresários, que já tem um programa para alunos maiores, né, que é o Mino Empresa, nós temos o SEBRAE, que tem atividades nessa área, e no caso da Lei Lucas, nós temos o nosso Corpo de Bombeiros, nós temos o nosso Resgate Voluntário, nós temos o Pró-Saúde, nós temos diversas entidades que poderiam participar ministrando esses assuntos para os nossos alunos. Esses assuntos, essas temáticas nasceram, vereador, a partir de demandas que foram trazidas pela população até o seu conhecimento? Sim, nós tivemos tanto pessoas da nossa comunidade me procurando, procurando a bancada do MDB para que nós discutíssemos esse projeto, e a gente faz também um acompanhamento de projetos que estão sendo discutidos em outros municípios, boas iniciativas que podem, eventualmente, ser até mesmo copiadas e implementadas aqui no município. E esses três projetos são fruto desse trabalho que a gente vem realizando junto à comunidade farroupilhense. Agora, as matérias terão tramitação interna aqui na Câmara? Sim, nós vamos apresentar de maneira oficial esses projetos nos próximos dias, provavelmente um por vez, então, e daremos o tempo necessário para que a Casa discuta esses projetos, e para que até mesmo os demais colegas vereadores das outras bancadas possam contribuir com eles, e depois possa, então, ser encaminhado para a aprovação do prefeito municipal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto